A chuva deve voltar em diversas localidades, em especial a cidade de Imperatriz. Nesses dez primeiros dias, já choveu o equivalente a 97% do esperado para o mês todo para a região. Transtornos semelhantes ao da semana passada, como alagamentos e inundações, poderão ocorrer também na capital maranhense. E o principal fator para o volume das chuvas, de acordo com o meteorologista, é a zona de convergência. O centro-sul do estado é regido pela zona de convergência do Atlântico Sul, que no momento está bastante atuante. A gente já percebe que o extremo-sul do estado do Maranhão, hoje, durante o dia, teve bastante chuvoso. E, no caso, o centro-norte, a zona de convergência intertropical. É interessante também a gente ressaltar que nós estamos ainda evidenciando, nós estamos vivendo um ano de aunino fraco. No mês de março, aqui na capital, choveu 75% acima do esperado. Até o final de abril, é previsto um valor de 476 milímetros. Mês considerado mais chuvoso. Com as fortes chuvas, 71 cidades maranhenses já foram afetadas. Desse total, 16 já estão em situação de emergência. Nós estamos em um dos meses mais chuvosos, o segundo mês mais chuvoso do ano, segundo a climatologia mais atual, dos últimos 30 anos, e dos 30 anos anteriores, de 61 a 90, o mês mais chuvoso para São Luís. Então, é esperado ainda bastante chuva, que pode evidenciar também problemas semelhantes aos verificados no mês de março. Além dos suportes técnicos e institucionais, boa parte da ajuda que chega para os desabrigados vem da solidariedade. A Cruz Vermelha já arrecadou mais de 800 quilos de alimentos, sem sacos de roupas, além de material de limpeza e água. O sentimento é de gratidão. Gratidão em saber que podemos ajudar essas pessoas, que estamos empenhados em conseguir doações para levar para eles que perderam tudo. Foi assistir no jornal que Dona Thelma resolveu contribuir com a campanha. Não deu para ficar parada vendo tanta gente precisando de tanta coisa. É muita gente morrendo, crianças. Aí ontem, então, eu fiquei bem concentrada no jornal, porque a gente viu a situação mesmo bem precária mesmo. Dá vontade até de chorar às vezes.